Oi gente, tudo bem? Fiz um ritual na força de Nanamburuquê e ó, vou deixar aqui ó. Vou manter aqui por três dias. São sete tipos de legumes cozidos só na água. Depois você corta-os com a própria mão, acende uma vela lilás ou roxa, coloca uma flor. Se tiver uma ametista como eu tenho ali, no cantinho, perto da vela, coloca um copo com água e um copo com vinho. E pede a Nanamburuquê sabedoria, amor, fartura, tudo aquilo que você deseja para o seu caminho de vida. Você pode deixar dentro da sua casa, mas eu tenho a Sarinha aqui, onde eu moro, então vou deixar aqui. Todo dia eu acendo uma nova vela. Serve para o amor, serve para quem está desempregado, serve para quem está querendo prosperidade na sua vida, enfim. Vale a pena fazer. Ó, ó, que bonito. Beijos.